Deixa eu ter um carrinho ali. Vou pegar meu poder de fumaça. Ela tá indo embora. Pelo menos preencheu tudo. Eu tenho um civil já. D'accord. Eu fico aparado. Desacostumei essa porra. Pronto. Vamos pegar você. O que está acontecendo aqui? Tem uns caras aqui, mas eu não estou muito confiante não. Opa. Ah, tem um vindo aqui. Vamos ver de onde eu vou fazer isso. Aqui tem cinco, mas eu não estou muito confiante. Foda-se civil, né? Foda-se. Não vai vir mais caro aqui não? Isso! Carne e oficina total. Alguns civis morreram, mas fazer o quê, né? Agora o Neon de novo. Opa. Aqui. Mais. Quero mais. Pronto. Agora. É isso. Vamos para a missão. Finalmente. O que é isso? É o Delsin Rowe? Sim. Quem fala? Eu sou muito fã do seu trabalho. Aquele cartaz que você colocou no obelisco. O conflito entre yin e yang do desejo aviário, né? Eu entendo o que você está fazendo. Essa coisa toda de dar poder aos indefesos. E eu quero ajudar. Certo. Se quiser pode me ajudar a encontrar um dos condutores que fugiu. Ele pode estar aqui no Distrito Lantern. Ah. E por que você quer ele? Ou ela? Eu só quero apertar a mão dele. Ou dela. Tá. É... Parece que o DUP está planejando levar todos os possíveis condutores que pegaram para essa instalação de detenção que eles construíram no centro. O comboio deve passar bem no meio do Distrito Lantern, cruzando pelo viaduto em 90. Você sabe se alguma dessas pessoas tem poderes de verdade? Ah. É. 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 Claro. Com certeza. É. É esse. Obrigado. Ahn... Desculpa. Como é seu nome mesmo? É... É... E o DIN? É... É o nome bobo. Eu sei. Hei. Minha mãe tirou Delsin de um antigo faroeste. Era um dos cowboys. Sei lá. Muito estranho esse cara aí. A gente não viu o rosto dele. O nome dele parece meio inventado. Talvez não seja nada, né? Mas... Eu sei que é ele. Oh! E aí, cadê? Tá bom. Tá vendo? É por isso que eu sou seu fã. Eu queria estar aí pra ver isso. Então sai e assiste. Mas... Dá uma distância segura, claro. Porque quando nós, condutores, trabalhamos, vocês mortais precisam manter distância. Tá. Tá. É, é. Pensando bem, eu vou ficar em casa. Mas eu aviso se eu descobrir mais alguma coisa sobre o comboio. Ah, isso aqui? Ah, isso aqui? Ah, cara, mano. Pronto. Pronto. E o Dini, quando o comboio vai aparecer? É... Hoje é noite? Em alguma hora? Não sei direito. Você ainda tá no viaduto? É, aqui ainda. Tô fazendo amizade com os locais. Parece que não tem tráfico lá em cima. É, porque os DUPs dominaram tudo. E... Fecharam pros cidadãos. E aí, você terminou com os apoios? Sim, pronto. Tô subindo agora pra me preparar pra fazer um pega com os DUPs. Merda. Não peço Vita? Droga. É claro. Não peço Vita. Ai... Ai... Otários... E o Dini, fala comigo, cara. Como eu sei qual é o comboio? Ah... Eu não sei. Quer dizer, estão transportando muitos prisioneiros. Então, procura uns ônibus. Ué? Que que foi isso? Ué? Que que foi isso? O que tá acontecendo? Um monte deles. Acho que não me veem com essa neblina. Não, peraí. Isso. Estão fugindo, é isso? Vamos. Entregue seus prisioneiros. Ah, eu não tenho negócio. Vocês pegam um monte, mano. O que você tá falando? Isso aqui, ó. Encontre uma posição para atirar. Isso aqui, ó. O que eu tenho que fazer? É indicando isso. É indicando isso. Ó. É esse aqui? Ó. Cadê? Cadê? O que é isso? Ó. Cadê? O que é isso aqui de novo? O que é isso aqui de novo? Você pode ouvir toda a comunicação do Neopio. Mas o mais legal é que também pode usar para marcar de que direção o sinal tá vindo. Cara, eu tenho que fazer um test drive nessa coisa. Meu, o que é isso, velho? O que isso significa? Será que não é o grandão lá que me pegou? Ah, alguém que tem poder que tem essa porra. Entramos direto numa droga de armadilha. Com certeza foi o Roll. Conseguimos sair com a mercadoria. E o Jimmy? Captei alguma coisa. Eu falei? Eu não sei o que eu tô fazendo exatamente. Não sei quantos morreram, mas também perdemos viaturas. Até mesmo helicópteros foram derrubados. Mas acho que não foi o Roll. Talvez outro que o terrorista. Outros. Com a droga da neblina não deu pra ver. O que quer que fosse, nós perdemos isso. E o Roll? Vamos chegando lá. Olha ali, ó. Tô falando. O que quer que seja, ainda está lá em cima. Eu nunca ouvi nada assim antes. Você precisa mandar uns reforços bem pesados, agora! Vamos embora! Vamos embora. Nossa. Cadê? Não peguei ninguém nessa porra. Minha bombinha aqui está muito pequena. Estão quase acabando as energias. Não é você. Isso! Não precisa de nenhum. Fico demais. É estranho que ele apareceu lá atrás e ninguém falou nada. O Delcio nem comentou, tá ligado? Até agora ele não comentou nada sobre isso. Vazio? Alguém deve ter chegado primeiro. Você é novo. Ih, não tem as bagulhas. Aqui, vamos ver se já dá de problema. Ah tá, pensei que não ia dar. Os três de uma vez. Quem nunca tinha três. Achei o primeiro ônibus, mas tá vazio. Tinha três deles no viaduto. Então ainda tem dois por aí. Ei meu fã, ainda tá aí? Um probleminha e você desliga na minha cara. Grande fã. Não precisa. Não precisa. Sem sinais. Aliás, eu tenho que fazer os outros troféus. Que nem dos cinco carros. Opa, não. Oi? Ai, carai. Quero fazer esse aqui. Precisamos de ajuda. Eles são muitos. Estão em toda parte. Toda parte. A neblina. O cacete. Isso não é alto? Sente pra você? Sinal. O que é que eu acho? Vamos lá então. É ali, óbvio. Ah não, não é aqui. O que tem aqui? Ah. Ah. Cadê o Neon agora? Cadê o Neon agora? Cadê esse aqui? É o que eu sentia falta, né? Ah aqui, tá? Uh. Vamos para construir um dos melhores. São três melhores. Pативa. Não se poderia ter construído. É isso aí, como sempre, vou deixar anotado aqui o vídeo anterior e o próximo vídeo, também a lista de reprodução para essa playthrough de Infamous Second Son no fácil, indo com o bom karma, e também já vou deixar a lista de reprodução para playthrough no difícil, ou expert, não sei, no mau karma. Então se você estiver assistindo depois e tiver disponível já, já tiver começado a playthrough no difícil, já vai estar disponível a lista de reprodução lá com todos os vídeos. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, clica aí no gostei, compartilha nas redes sociais, adiciona os favoritos. Se você quiser mais vídeos de Infamous Second Son, inscreva-se no canal. Para você receber todos os meus vídeos no seu e-mail, é só clicar nessa rodinha do lado, e depois colocar envia-me em atualizações. É só salvar, você vai receber todos os meus vídeos no seu e-mail. E por último, me segue no Twitter, roupa BranderLineSpectro, para saber os próximos vídeos que eu vou fazer. Vou deixar o link aí na descrição. É isso aí galera, valeu, falou!